Música Música Quem não chegou a ser tão fácil Se procurar chegar não falas Ai 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 Quero ouvir? Ai 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 A pedro casa e depois o duro não volta mais Ai 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 A pedro casa e depois o duro não volta mais Gente maravilhosa lá atrás, traz o bem disposto Obrigado! E cá a frente do anto! E cá a frente do anto! Casais dão passos juntos num salão inteiro Um casalzinho quase não sai do lugar Que tal o bar e alguém pergunto e eles respondem O baile é fogo mas conta bem em permutar Mas a alegria está no rosto dessa gente Esquece tudo e não vê o tempo passar Na madrugada Na madrugada O baile é fogo mas conta bem em permutar O baile é fogo mas conta bem em permutar E aí Ai 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 Na madrugada Na madrugada E aí 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 A madrugada E aí E aí E aí E aí